Nesse planeta, nianayana, yane Nesse planeta, nianayana, yane É o Raxi, né? Fica só o cara com o Maracorda Aí eu fui pra Porto Alegre Gravei no estúdio de um amigo querido, Vini Tonelo Que me grava desde os meus 13 anos A gente gravou um instrumental lá em um dia, assim Flechada E aí voltei pra cá E na semana seguinte ficou marcada a nossa gravação Fica tipo, todo mundo forçando Exato Várias forcinhas assim nos cantos Isso Achei que era tipo, por isso eu tava Ah, quando que... Não, é daqui pra mim eu fiquei meio assim Achando que ia ter um, eu vou cantar isso aqui Aí depois eu percebi que eu ia ter Que é o flow de sempre Ah, gratidão Obrigada A consciência agora A consciência Foi Nessas mesmas semanas, assim Foi acontecendo a Pátia TV, né? Que é essa família que a gente Percebeu que tava dentro da família Num piscar de olhos A gente tava sempre junto A gente só convive com a gente Então tipo, essa é a nossa família mesmo E... Achamos essa casa incrível A Matilde Nossa mãe Matilde Achou essa casa maravilhosa E falou Ah, a gente pode fazer lá A gente tem um espaço pra juntar Nós e gravar A gente tem um espaço pra juntar Nós e gravar Toda a família foi chegando aos poucos Assim E eu fui vendo Pô, Nanã veio lá de Curitiba Não, foi perfeito, Luiz Foi perfeito Porque... Eu recebi com um delay Porque eu não vou fazer Foi pensado Ela é gênia Ela tá gastando com a gente Ela tá gastando com a gente Galera veio de Floripa Então foi chegando, foi chegando, foi chegando Foi chegando E quando eu tava toda a família junto Chegou o Vini pra gravar o coral de todo mundo E aí, cara Bom Cês tão vendo A festa A imersão A celebração mesmo O ritual O retiro que foi Nesse planeta E... Eu fico muito feliz de conseguir De unir todo mundo E de botar todo mundo pra cantar na música Eu encontrei tudo que não parece Nesse planeta Nesse planeta Nia 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 Eu encontrei tudo que não parece Nesse planeta Nia 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 Amém.